Olá, tudo bem? No finalzinho de 2013, em um único dia, a Petrobras perdeu 24 bilhões de reais em valor. Como isso foi acontecer? Por que aconteceu? O mercado financeiro estava esperando isso ou foi uma surpresa? Sobre esse cenário, eu converso agora com o Bruno Gonçalves, que é analista da Alps & Trade. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Anny. Vocês tomaram um susto? Olha, foi um susto em partes. A partir do momento que ela optou por manter interna a nova política de preços de combustíveis da companhia, as suas ações foram extremamente penalizadas porque realmente era um game changer aí no papel. E por que isso aconteceu? Quer dizer, a Petrobras perdeu 24 bilhões de reais em valor porque os investidores venderam suas ações? Foi isso? Isso, as cotações dela caíram aproximadamente 10% aí na sessão e com isso ela perdeu aí 24 bilhões em valor de mercado. E esse valor é irrecuperável? Uma vez perdido, o Balbal nunca mais? Ela recupera isso. O que, o importante é, para ela recuperar, ela tem que mudar as perspectivas que foram ruins aí, né, com essa, com essa, com essa, não divulgação dessa política de preços novos. Então tem que ter uma mudança para já, é isso, Bruno? O mercado trabalha em cima de expectativas, né? O que aconteceu foi que o mercado tinha a expectativa que ia ser feita uma divulgação de uma nova política de metodologia de preços aí dos combustíveis. Porque cada trimestre aí a Petrobras tem registrado sucessivos prejuízos na parte de abastecimento, porque ela subsidia aí o preço do combustível, comprando lá fora mais caro e vendendo no mercado interno mais barato. Era esperado que o que aconteceria, né? A Petrobras ia reajustar automaticamente esses preços de combustíveis de acordo com a paridade do preço do mercado internacional. Teoricamente seria divulgado para o mercado. A Petrobras preferiu manter internamente essa política de divulgação de preços. Apesar de ter dado um reajuste, então o investidor não vislumbra aí uma melhora sustentável para o longo prazo. E vocês do mercado financeiro apoiam a administração da Graça Foster? Tem algum problema na administração dela? A presidente Graça Foster, desde que ela entrou, ela tem feito um trabalho aí que o mercado elogia. Ela trouxe metas mais realistas para a empresa, ela conseguiu implementar o programa de controle de custos, programa de eficiência operacional e tem sido bem sucedido. O grande questionamento aí na Petrobras hoje é essa questão dos combustíveis e a alta interferência do governo. É isso, Bruno. Muito obrigada pela conversa. Até uma próxima. De nada. Até uma próxima. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista e a gente tentou descobrir por que é como a Petrobras perdeu 24 bilhões em valor no único dia. Até a próxima.